Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela Que a Ascazinha é baile de favela E os menor preparado Que o Elip é baile de favela A Bailão é baile de favela E na Rua 7, baile de favela E os menor preparado Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Que o Elip é baile de favela Que a Marconi baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado Que o Elip é baile de favela Que a Marconi baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado Que o Elip é baile de favela Que a Marconi baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela Que a Ascazinha é baile de favela E os menor preparado E ascazinha é baile de favela 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 Obrigado.